Bom, chegou a hora, vamos falar finalmente aí o veredito dessa base. Bom, antes de a gente começar, se você é novo, está conhecendo agora o nosso canal do AVENOTICIA e quer ficar por dentro de todas as notícias do automobilismo virtual, então se inscreva no canal, conheça também o nosso site, avenoticia.com.br, ali sempre as informações em primeira mão, então aguardo vocês aqui no canal e também no nosso site. Vamos dar continuidade aí e vamos começar agora a falar sobre a base da ITS-3. Queria dar algumas ressalvas aí antes de começar. Bom, muitas dúvidas surgiram desde quando eu fiz as primeiras impressões, quando eu fui no evento da Game Max, também surgiram muitas perguntas se valia a pena, se o produto era bom, se era melhor do que X, Y ou Z, e muitas teorias também surgiram por aí. Então eu vou estar explicando para vocês, no meu ponto de vista, o que eu achei do produto, se o produto é tudo isso ou não. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto possível, para tentar não fazer um vídeo gigantesco aí sobre essa análise e esse ponto de vista, que lembrando, esse ponto de vista é o meu ponto de vista, não tem que ser uma verdade absoluta, não deve ser uma verdade absoluta, na sua decisão ou de compra, esse vídeo deve ser mais um dos pontos de vista que você deve levar em consideração, e aí, ao ponto de ver outros fatores, você decidir se esse produto serve para você ou se não serve para você. Então, vamos começar. Eu devia pontuar uma dúvida que ficou no ar por muito tempo, que é em que categoria que esse produto se encaixa. Pelo valor que ele está sendo vendido, que ele foi vendido na pré-vena, que eu comprei, uma das perguntas que muitos fizeram durante os longos vídeos que eu fiz, eu paguei nele R$3.300,00 na pré-venda. Esse é o valor de compra dele. Então, não sei agora, daqui em diante, se ele vai ter uma redução no preço, porque ele já saiu da pré-venda, ou se vai ter um aumento devido ao dólar, porque algumas, se eu não me engano, algumas peças, o motor é importado. Então, não sei falar para vocês isso aí. Então, o pessoal da ITS3 pode até estar deixando aqui no comentário. Vamos pontuar em que categoria que ele se encaixa. Devido ao preço que eu acabei de mencionar, ele se encaixa entre o T500 e um Fanatec V2.5. Isso a gente está falando da base. Então, da base da Thrustmaster, que na verdade o T500 não tem mais, agora ele fica ali entre o TGT e o Fanatec V2.5, ele se encaixa nesse nicho, nessa margem de volante. Tanto na questão de preço, quanto na questão de desempenho. Sim, ele tem um desempenho bem próximo do Fanatec V2.5, do V2, principalmente, que é o volante, é a base que eu tinha antes do Free For You. Então, é uma que eu posso dar um pouco mais de posição, porque foi a última que eu tive antes dessa. Mas isso eu vou estar falando mais à frente. Então, só posicionando qual que é o produto, vamos dar continuidade aí à análise. Bom, como estou na análise, eu teria que fazer um teste e fiz alguns testes para vocês. O primeiro teste que eu fiz foi um teste de força, de Force Feedback. Eu pus o volante em condições um pouco extremas, mas até para testar, para saber a robustez desse produto. E, com certeza, o Force Feedback me deixou bem satisfeito a questão do Force Feedback. Eu deixei o Force Feedback aqui, trabalhando em alguns efeitos de algum teste para mostrar para vocês, como vocês estão vendo. E também, eu gostei muito, mas aí eu vou estar falando sobre essa questão de Force Feedback um pouco mais à frente. Outro teste que eu fiz também foi um teste de temperatura e, realmente, o volante trabalhando por vários momentos ali, por várias horas, vários minutos aí, jogando e não jogando também, eu fiz e, realmente, tudo sobre controle nessa questão de temperatura. Então, quem tem alguma preocupação aí em questão de temperatura, pode ficar tranquilo. A questão é isso. Também fiz um teste na questão de tempo de resposta e, em alguns games, ele vira a rotação total dele dentro de 1 a 2 milésimos de segundo. Eu achei bem rápido. Eu, infelizmente, não tenho essa informação no Fanatec, no Trustmaster, nem no Logitech, mas é um impressionante resultado aí. Eu achei. Ele faz os 900 graus em 1 segundo, dependendo do jogo, ele faz em 2 segundos, depende aí da troca de leitura do suminhar. Vamos entrar na questão de perguntas aqui que me fizeram, que já vai ajudar aí a tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, me perguntaram sobre o que eu achei do desempenho dele e, como eu já falei, eu gostei muito do desempenho. É um desempenho bem bacana. Está bem aí perto dos concorrentes. E eu vou estar falando isso mais adiante e detalhado para vocês. Outra pergunta que me fizeram, se ele era melhor que um Fanatec. No meu ponto de vista, ele está muito próximo do Fanatec, se não igual. Eu não posso precisar se está igual ou não, porque ele tem algumas diferenças na entrega de Force Feedback. Então, no meu ponto de vista, ele está muito próximo do Fanatec V2, que, como eu formei, é o último base que eu tive antes do Feel for You. Outra pergunta que me fizeram sobre o que eu achei da construção, se a construção é bacana. E sim, a construção é robusta. É uma construção que você, quando vê, quando você instala ele, você pega ele, você tem aquela certeza, por assim dizer, que ele não vai quebrar. Ele não aparenta ser um produto frágil, um produto que você não sabe quanto tempo que vai durar. Lógico, isso tem um milhão de fatores, mas a impressão que te passa é que é um produto durável, é um produto que você vai ter por um bom tempo. Outra pergunta que me fizeram é se ele era melhor que o G29. E sim, como eu falei já no início, onde eu classifiquei, aonde eu acho que ele se encaixa. E sim, ele é bem melhor do que o G29. Em questão do G29, ele é bem melhor, muito melhor mesmo. Nessa análise, eu também quero falar sobre a política da ITS-3. Então, eu até informei no último post que eu fiz, que foi das primeiras impressões e instalação dele. Algumas pessoas viram só para o YouTube e não viram o post aqui no site. E a política da ITS-3 é uma política que eu ainda não vi nem na questão de volantes, de acessórios, de automobilismo virtual, mas em outras empresas de tecnologia também. Bom, é bem interessante, interessante, né? A política deles é assim, se você... Na segunda compra de um produto da ITS-3, você tem um desconto maior de quem está comprando pela primeira vez. Então, isso é bem interessante. Você vai criando, vamos dizer assim, um ranking aonde você consegue e cada vez vai pagando mais barato, tá? Então, se eu, por exemplo, se eu comprei a base hoje, amanhã eu vou comprar o aro, então eu vou pagar o aro mais em conta do que quem está comprando pela primeira vez. Também, se eu for, por exemplo, eles foram me fazer o pedal, então eu vou pagar mais barato no pedal. Ou quando sair uma próxima base e eu quiser comprar essa base, como eu já sou cliente, eu já comprei o produto uma vez, que vai estar lá na ficha, lá no cadastro da ITS-3, então eu vou pagar mais barato do que o valor comercial. Isso eu achei bem interessante e um diferencial interessante mesmo. Outra coisa, além de um ano de garantia, que é o mínimo para se dizer, uma empresa tem que dar o mínimo aí, na verdade, por lei, seriam três meses, mas o mínimo decente seria um ano. Isso não vou nem mencionar. Vamos chegar agora na minha parte de uso, minha opinião sincera aí sobre o que eu achei da base da ITS-3. Bom, galera, eu gostei bastante, bastante aí da entrega do produto, da construção robusta, assim, pode ser que a aparência não agrade algumas pessoas, e normal, isso é questão de gosto, mas assim, a robustez do produto mostra, te dá uma, como eu falei, te dá uma certa confiança, que o produto não é um brinquedo, é um produto robusto, é um produto que você tem certeza que não vai quebrar. Alguns dos itens, das peças que estão aqui são peças de carro mesmo, então, você consegue ver aí o quão foi pensado essa robustez. Bom, eu achei a entrega do Force Feedback bem interessante, bem legal, muito próxima do Fanatec V2, que é o que eu falei aqui, porém, com algumas diferenças. Qual a diferença? O Fanatec V2, no meu ponto de vista, ele tem um pico muito mais alto, né, então, ele te dá aquele, aquele efeito de você perder, né, tomar aquele susto, perder o controle do volante. No FU4U, isso já não acontece no pico, pelo menos, nas minhas configurações aqui, eu não consegui fazer assim, você sente os picos altos também, mas é um pico que você consegue dominar ele ali, certo? Mas o que me impressiona mais é a questão, vamos dizer assim, eu não sei se essa seria a palavra correta, mas ali, na parte do Minimal Force, né, as ondulações, aquelas mínimas ondulações, aqui parece que tem um ganho, por assim dizer, vou simplificar um pouco, parece que as forças mínimas tem um ganho, né, isso eu tô tentando comparar, né, tanto do Fanatec quanto do FU4U, então os ganhos mínimos, os efeitos menores que, pra algumas pessoas, e isso eu incluo eu, que sou um pouco bruto, assim, não sou um cara tão delicado, que tem uma sensibilidade, eu acho que eu não tenho uma sensibilidade tão boa, assim, muitas das vezes, num volante mais barato, no G29, num Transformaster, no Fanatec, ele passa um pouco despercebido, e quando você aumenta o ganho mínimo ali, ele começa a dar muito clipe, aqui eu senti bastante desses efeitos mínimos, e isso eu achei bem interessante, por isso, como eu falei, ele tá muito próximo, no meu ponto de vista, do Fanatec V2, porém, com essa diferença, entendeu? De vez, entregar o pico maior ali, o efeito maior, em algumas circunstâncias, ele entrega um pouco mais desses efeitos em baixa, né, e, não sei se é questão de regulagem de software ou não, mas tira um pouquinho do efeito máximo, isso eu achei bem interessante, eu gostei bastante aí, dessa diferença que existe do Fanatec pro Free4U, então, eu acho que os dois estão no mesmo nível de qualidade e de entrega, lógico, com algumas diferenças entre cada um, e o que mais me impressionou de tudo isso é a resolução do Free4U, a resolução do sensor ótico dele, lembrando que todos têm um sensor ótico, mas, o que mais me impressionou é a quantidade, a resolução, até então, eu não sabia a resolução desse sensor, eu também não sabia do Fanatec, mas, assim que eu instalei, que eu comecei a andar, eu vi uma diferença muito grande no tempo de resposta, e eu falei assim, caramba, parece que está mais alto do que o do Fanatec, a tempo de resposta mais rápida, né, por assim dizer, e, eu desconfiei, fui perguntar, olhei no site, eu até mostrei no vídeo de primeiras impressões, nessas instalações, e, realmente, eles têm 4.000 PPR de resolução, de leitura, né, no sensor, e isso faz muita diferença, de verdade, eu nem sabia que fazia tanta diferença assim, e só para vocês terem uma comparação, já que eu estou falando muito ali, do Fanatec V2, o V2.5, ele tem 2.500 PPR de resolução, então, aí tem uma diferença bem interessante, bem grande aí, na questão de resolução, isso, cara, tá, de tirar o chapéu, se você sair de um G29, um T500, e vir para essa base aqui, é a primeira coisa que você vai se impressionar, é essa altíssima resolução. Bom, mas como nada, nem tudo são flores, então, eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos também, vou começar falando sobre os pontos positivos que, no meu ponto de vista, vale muito a pena. Vamos começar. O primeiro ponto positivo que eu achei, e para mim é o mais positivo de todos, é a questão da liberdade que você poder escolher aro, pedal, que você quer colocar, os acessórios que você quer colocar, sem estar necessariamente preso, né, a empresa em si que você comprou a base. a gente sabe que na Fanatec o produto é muito bom na Fanatec, a gente, eu acho que não tem o que comentar sobre isso, né, a qualidade de construção, o produto deles são realmente muito bons, mas para nós brasileiros, a maioria, por assim dizer, é um peso muito grande, você compra a base, depois você tem que comprar necessariamente o aro, e além que tudo bem, você pode usar um pedal da Tristimassa ou um pedal do G27, mas aí você tem que comprar um adaptadorzinho, se você quiser esse adaptador, a própria ITS3, quando você faz a compra e você pedir esse adaptador, eles fazem o adaptador e já te mandam para você, para você se adaptar, e, assim, no mundo ideal, a gente quer ter tudo, mas eu conheço, eu já passei por isso, vários amigos que compraram Fanatec, passou por isso, no mundo ideal, no mundo ideal, tudo, a gente compraria o kit completo, mas no mundo real, infelizmente, não é, eu já vi amigos que ficaram mais de seis meses, comprou a base, ficou mais de seis meses a base guardada, até ele conseguir comprar o aro da Fanatec, que, se você achar usado em boas condições, na faixa de mil reais, até mil e quinhentos, dois mil reais, aqui, você tem a total liberdade de colocar o engate rápido, você já pode pedir com o engate rápido, você pode comprar separadamente o engate rápido mais barato, para você dar continuidade, você pode comprar os aros Louve, você pode também estar comprando os aros da ETS3 com a Louve, que é o fórmula que vai ser lançado, você pode estar comprando aros aí, como do Belão, do Alex Belão, faz aros sensacionais aí, da Pro Race, você pode comprar de outros, ou simplesmente você pode entrar no mercado livre e comprar um aro de carro de 27 milímetros, que é menor que esse, que é muito próximo de um carro de corrida, por 90 reais, 100 reais, e colocar aqui, até você comprar um aro personalizado, ou até comprar um aro da própria ETS3, então isso é uma liberdade que realmente é o principal, eu acho que é um ponto muito positivo, ainda mais de quem está saindo de um G29, e não tem aro nenhum, está saindo de um G29 e quer ir, ou de um G27 e quer dar um salto, você não precisa comprar tudo e nem ficar esperando seis meses para conseguir jogar pela primeira vez, isso é muito positivo. o poder de escolha, de poder escolher a cor do produto, bom, eu nunca vi uma base de outra cor tão diferente assim, a Fanatec tem o cinza, aquele do CSL, Elite, é o mais diferente do preto, por assim dizer, aqui você tem essa liberdade de poder escolher a cor que você mais gosta. Outra coisa é a política de troca, que eu informei agora para vocês, eu acho muito bacana, vale muito a pena. Qualidade Force Feedback muito boa, não tenho o que reclamar, sinceramente, e com certeza também, eu não pus em ordem aqui, mas a resolução de leitura é muito boa e realmente vale muito a pena, quem está saindo, igual eu falei, de um volantinho, vai ficar muito entusiasmado. como nada é perfeito, aqui nessa base da ITS3 também tem pontos negativos e eu vou estar falando para vocês um ponto que eu acho negativo no meu ponto de vista é o que? São cabos prioritários para você ligar na base, para você ligar na eletrônica, então quem viu o vídeo aí de instalação vai estar sabendo o que está acontecendo, se você não viu, recomendo que procure aqui na playlist para entender um pouco mais, eu acho um ponto negativo, porque eu até dei minha posição para a ITS3 sobre esse assunto, se eu moro num estado muito longe, o Brasil é muito grande e eu fui passar um pano aqui e me quebrei o fio, me arrebentei o fio ou o tempo desgastou esse fio e estragou ele, eu, a ITS3 me manda outro sem problema nenhum, porém eu vou ter que entrar em contato com a ITS3, eles vão ter que me mandar via correio, a gente sabe como é correio, agora se você estiver lendo no futuro onde o correio funciona 100%, desconsidere esse ponto negativo, mas a gente tem essa dimensão de um estado para o outro, de cidade para outra e isso pode ser um incômodo para algumas pessoas, então isso eu pontuei como um ponto negativo. Segundo ponto negativo que na minha opinião é o ruído das ventoinhas, bom, a questão de aquecimento como eu informei é super tranquilo, você não sente nem na própria carcaça essa questão de aquecimento, porém isso tem um preço, então o preço é o alto ruído da ventoinha e isso pode incomodar e não agradar alguns usuários, então eu resolvi pontuar isso como um ponto negativo. Terceiro ponto negativo que eu achei é o tempo de espera, não da entrega do produto, é da entrega do produto por assim dizer, por quê? eu não, é por isso que eu estou falando, são experiências minhas, eu sou um cara ansioso, eu sou um cara que queria para hoje ser possível comprar na hora do almoço e chegar de tarde aqui na minha casa, então eu não tenho muita paciência para esperar, então esperar num dia de hoje, num dia da compra, na minha experiência de compra, esse tempo de espera, eu não queria que ele existisse, pode ser que você seja uma pessoa totalmente tranquila e bem centrada, então não tem problema em esperar e eu, cara, sinceramente, fico numa angústia danada, só os caras sabem o tanto que eu mandei um WhatsApp para eles querendo a base. Então, isso eu pontuei como um ponto negativo, pode mudar no futuro, mas o vídeo está sendo feito hoje. E o último ponto negativo que eu achei nessa base, nessa versão que eu tenho em mãos é o ângulo, né, do eixo, ele, o ângulo, ele fica um pouco reto no meu cockpit, é um cockpit de X-Frame, é um modelo, deixa eu olhar aqui, SR-XZ, se eu não me engano, não sei se está de ponta cabeça aqui, mas eu não consigo, eu consigo deitar a base, mas eu não consigo regular a altura que eu quero aqui, do ângulo, né, da base. eu sei que em várias outras bases da própria X-Frame, isso tem a opção, né, até nas mais novas, a sucessora desse cockpit tem, também, sei que em termos mais baratinhos que saíram depois desse aqui, já tem essa regulagem, mas no meu caso, na minha experiência, é um ponto que eu achei que pode ser melhorado, e eu passei o feedback para eles, eles já estão, desinformaram eles que já estão trabalhando nesse aspecto. E para finalizar o vídeo que já ficou longo, eu sei, tentei, mas, vamos lá, algumas ressalvas, só para finalizar o vídeo agora. Bom, esse volante, bom, a ressalva que eu vou fazer é o seguinte, se você é um cara que gosta dos efeitos de pico muito alto, eu, 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 não recomendo o Feel For You para você. Por que eu falo que eu não recomendo? Para que você não tenha uma decepção, para que você não se decepçoe, para que você não compre um produto que você não vai ficar satisfeito. Lógico, indico que você teste, se você tem oportunidade de testar em São Paulo, caso você mora aí perto de São Paulo, caso de algum amigo futuramente que tenha e você quer testar, mas, se você é um cara que é fissurado nos efeitos de impressionar, de você perder a sensação, perder o carro em pista, eu não te indico o Feel For You, não te indico. Agora, se você gosta de mais detalhes, sentir a pista, sentir mais o carro, realmente, eu acho que vale muito, muito a pena o Feel For You, porque eu já tive como eu já informei nos outros vídeos, já tive o G27, já tive o Trust, o T500, o Fanatec V1 e o Fanatec V2, e isso é um do, o Feel For You foi um dos, foi o primeiro, na verdade, que eu vi com essa questão de efeito, embaixo, esse efeito de solo mais evidente, por assim dizer. para quem eu recomendo o Feel For You, para você que está saindo do G27, do G29, do T300, do T500, fará a TEC V1, eu acho muito, muito interessante, se você comprar, se você está com um desses volantes que eu falei e quer pular, quer dar um salto aí, de desempenho, quer dar um salto no volante, eu acho que vale a pena, se você comprar o Feel For You, você vai ficar extremamente satisfeito. Agora você, que tem um fanatec V2, V2.5, eu já não recomendaria para você, o porquê? Igual eu falei, ele entrega muito próximo, só que os efeitos são muito próximos, também, a entrega total é muito próxima, e você sair da mesma categoria, do mesmo nível do meu ponto de vista, muito próximo, com algumas diferenças, eu acho, que não vale a pena, porque provavelmente você já tem um pedal fanatec, você já tem um aro fanatec, você já tem a base, você já tem um ecossistema fanatec, então, você desfazer de tudo e vir para cá, a não ser se você seja realmente um entusiasta, ou já está cansado de ficar refém da fanatec na questão de venda casada dos seus produtos, então, tudo bem, aí eu entendo. último ponto positivo, como eu informei, é você poder sair do seu G27, seu G29, e com, praticamente, adquirindo a base, você poder fazer uma pequena adaptação, né, de um aro, de um pedal, sem muitos custos, e já ter uma base mais potente, e conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, você se desfaz de um volante, ou você junta mais uma grana, você pode ir lá comprar um aro personalizado, você pode ir fazendo upgrades, aí, isso eu acho bem relevante, muito interessante, porque nem sempre dá para juntar, né, os 5 mil para comprar um kit aí da fanatec completo, base aro, nem, não vamos falar pedal, então, eu acho bem relevante aí, para quem está saindo desse, dos logitech e dos trânsito massa, eu acho bem interessante. Ufa, foi um vídeo bem grande, espero que vocês tenham gostado, espero também que tenha tirado alguma dessas dúvidas, e se vocês têm mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, essa base é minha, eu vou estar com ela, aí, sempre, sempre vou estar jogando com ela, normalmente, eu faço umas lives aí, no domingo, bem cedinho, no Facebook do AVE Notícia, então, aparece por lá, vamos bater um papo, pode fazer umas perguntas lá, a gente vai trocando ideia, eu vou respondendo, vou podendo informar vocês, assim que eu puder, que eu tiver mais informações, e tiver a resposta que vocês me perguntam, eu vou estar informando para vocês, e, se não é inscrito ainda, se assistiu até agora, e não se inscreveu, se inscreveu no canal, se não deixou o like, cara, deixa o like agora, esse vídeo deu muito trânsito para fazer, e, fique esperto, que vai chegar, aro, pedal, e vai chegar bastante coisa, bem interessante aí, para a gente fazer análise, também, aí, não é da, não é da, da ITS3, é de outras, empresas aí, então, fica ligado, se inscreva, deixa o like, valeu galera, um abraço, e fui! E aí, e aí,